Droga! Eles furaram o pneu! Saiam com as mãos pro alto! Vocês estão presos! Ninguém da liga bandida vai ser preso. A gente tem que dar um jeito de passar pro outro carro. Carro é o que não falta nessa garagem, né amor? Mas se a gente sair eles atiram. Podem ir. Eu dou cobertura. Eu também. Esses agentes vão ver só uma coisa. Vocês estão cercados! É melhor se entregarem! Muito bem. É assim que eu gosto. Todos com as mãos na cabeça. Cuidado que eles podem estar aprontando algum. Sem gracinha, hein? Sem gracinha que vocês não tem pra onde fugir. Vocês não vão prender ninguém. Vamos fugir, galera! Vamos! Desgraçados! Os mutantes não se rendem nunca! Eles fugiram! Cuidado! Tem muito mutante vindo ali! Como é que a gente vai enfrentar todos eles? Vamos usar a metralhadora do Zacarica! A gente fugiu! Cuidado! Assim, a gente atinge todo mundo de uma vez só! São centenas de doses de Zacarica, não só tiram! O que vocês estão esperando? Usem logo essa metralhadora de Zacarica! A metralhadora tá lá no outro carro! Deixa comigo! Agora são muitos! Quero ver o que você tá fazendo! Pera aí! Vá! 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 É que é a metralhadora do Zacarica! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL